Preste atenção aqui, suas demônias! Por que vocês não entendem de uma vez? O quê? Ah, eu pensei que as coisas... Já tá tarde, hora de dormir. Ah, cala a boca! Tem muito barulho lá fora pra dormir de qualquer fome. Ah, e elas são impossíveis! E a justiça acha isso engraçado demais pra intervir! Seu merda! Certo. Eu cuido disso. Ah, eu devia ter ficado no inferno. Bem, de fato o inferno tem uma música de fundo bem legal. Mas lá não tem nenhuma das minhas panquecas. Não fica se achando. Eu também sei fazer panquecas, sabia? Sabe, por que você não vai e se diverte como elas? Pode deixar que eu cuido da limpeza. Não posso. Eu sou a rainha. Eu preciso dar exemplo. Então, vê se para com isso. Ah, isso não é romântico, hein? Imbecil! Isso é insolente! Eu aceitei a coisa do arém, mas eu não posso deixar você mandar em tudo. Você é só um pouquinho acima de um escravo. Ah, é? Verdade! Então me diz, especificadamente, o que eu sou pra você. Eu... Eu não quero dizer isso aqui. Sem problema, então. Vamos pra um lugar mais privado. A gente também! Depois. Eles estão mandando a ver. Eu quero. Somos duas. Vocês duas podem vir, mas sem a mentalidade de psicopata. Oi, jovem! Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e, caso seja novo, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum futuro vídeo. Caso tenha gostado ou não gostado, por favor, comente nos comentários o que achou. Fora isso, até mais!